O passarinho me acordou cedinho Cantando o lido que me enruginou E o céu sorrindo azul, azul, limpinho Abriu caminho pra passar o sol Um dia lindo com todas as cores Um arco-íris para o tio que sai E o vento e o bicho que viu as flores Vindo enfeitar o dia do papai Amigo velho Eu queria falar Meu velho amigo Foi tão bom te encontrar Amigo velho Eu te amo demais Meu velho amigo Todo dia nos faz Eu convidei o gato e o cachorro Nenhum amigo vai poder faltar Super-herói também tá Nenhum jogo E o pererê não vai poder matar Vai ter que largar e muita brincadeira Toda alegria vem nos visitar Queria tanto que esta festa inteira Fosse um presente que esta festa inteira Fosse um presente pra poder te dar Amigo velho Amigo velho Todo dia nos faz Amigo velho Eu queria falar Eu queria falar Meu velho amigo Todo dia nos faz Amigo velho Todo dia nos faz Todo dia nos faz Amigo velho Amigo velho Eu queria falar Meu velho amigo Meu velho amigo Todo dia nos faz Todo dia nos faz Amigo velho